Pronta? Um, dois, três, já! Bom dia, pessoal! É hora do café da manhã. Esses ovos parecem um pouco queimados. Será que dá pra comer? Eca! E aí, vamos comer ou não? Vou pegar o primeiro pedaço. A gema tá molinha, do jeitinho que eu gosto. Já tô salivando. E prontinho! Hum! Ah, sim! Será que esses ovos pretos estranhos são bons? Hum, eu não sei quanto é isso. Será que eu ouço dar uma mordida? Bom, aqui vai. Nossa, esse pedaço é enorme! Talvez não seja tão ruim, não é, Emily? Nossa, tem um gosto de giz! Está muito gostoso! Se gostoso significa me deixar enjoada. Sim, mal posso esperar pela próxima mordida. Por que você não prova? Afinal, tenho certeza que não vou comer isso. Certifique-se de pegar um pedaço grande, tá legal? Bem diferente, né? Rápido! Alguém traga um balde pra ele! Eu acho que vou vomitar! Vocês estão prontos pra mais delícias? Não espere por mim! Não são minhocas, né? Você acha que também tem macarrão estranho no seu? Não, mas ele com certeza é sem gosto. Nem tem molho aqui. Exatamente o que eu achava. Não tem gosto de nada! Já sei! Bom, minha vez de provar o meu. Aqui vamos nós! Nada de especial. O Nick realmente incrementou o macarrão dele. Onde você aprendeu a fazer isso? Olha, será que a gente pode ser um pouco mais civilizado agora? Garfos! Bem pensado! Graças a eles, agora nós podemos encher a boca de comida de uma maneira apropriada. Devemos abrir? E partiu! Essas coisas não poderiam ser mais diferentes. Eu realmente me dei bem nessa rodada. É, mas eu não. Queijo azul me dá ânsia. Os alimentos redondos são sempre os melhores. Olha só esses confetes! Sim, é fantástico! Gente, parece que estou no céu! Eu tenho uma ideia. Você não pode sentir o gosto de nada se não sentir o cheiro. Tudo bem, queijo fedorento. Vamos acabar logo com isso. Ei, eu realmente não consigo sentir o gosto de nada. As papilas gustativas da Julie, no entanto, estão sobrecarregadas. Não quero que esse momento acabe. Alô? Me mande mais uma caixa, imediatamente. Hã? Ai meu Deus! Esse é oficialmente o melhor dia de todos! E o que temos aqui? Eles não são lindos? Quão rápido você acha que consigo comer isso? Ah, acho que posso te dar um. Ah, Claire? Acontece que as boas notícias viajam rápido. Ah, pegue o quanto quiser, só não nos machuque! Ratos, isso é o queijo, né? Faça as honras, Julie! Pronto! Uma fatia perfeita de pizza! E está cheia de vegetais, bem como eu adoro! Espero que seja tão boa quanto parece! Mas eu sou mais o tipo de garota que começa com a massa. Ah sim, que maravilha! Isso está tão delicioso! Que massa boa e perfeita! Já chega por enquanto. Espere, você só comeu a massa? Muito interessante! Macarrão instantâneo de cogumelo? Eu devo comer isso cru? Ei, estou sempre pronta para provar algo novo. Claire, não faça isso! Por que você abriria o saquinho assim? Sempre termina em uma bagunça de migalhas de macarrão! Bem, eu não sabia que isso iria acontecer. E agora o que eu faço? Lá se vai, meu lanche divertido! E ainda estou com muita fome! Ainda bem que tenho uma embalagem reserva! Não! Sim, outra explosão de macarrão chegando! Eu disse pra você não fazer isso! Bem, você aprende algo novo todos os dias, né? Cara, essas ventiladas são mais difíceis de fazer do que eu pensava! Talvez eu precise entrar no espírito da coisa! Um pouco estranho, mas... Ei, como você quiser, Vicky! E logo depois da dança, você pode preparar o guacamole! Os abacates estão aqui! Tá, parece que você tem todos os ingredientes à mão! E logo, logo vou comer uns nachos deliciosos! Espera um segundo! A Sofia estará em casa em cinco minutos? Acho que não consigo terminar de preparar tudo antes! Será que tem algo que possa me ajudar? Um desses sacos pode ser útil! Ah sim, acho que vai dar certo! Em um grande saco plástico, despeje todos os ingredientes necessários para fazer o guacamole! Quando tudo estiver lá, feche bem o saco! Agora vem a parte super divertida! Esmagar tudo com as mãos! Use os dedos para esmagar o abacate e misturar os ingredientes! Depois de bem esmagado, empurre todo o guacamole em direção ao fundo! Mas, em vez de abrir a boca do saco, faça um pequeno orifício no canto! Dessa forma, você pode evitar a bagunça ao colocar o guacamole nos potinhos de servir! Tudo pronto para mergulhar! É, espera um segundo! Agora sim! É, isso tá muito bom! Será a Sofia? É melhor eu convidar ela para a festa! Após um dia de viagem, a gente chega mais exausta do que nunca! Nossa, nunca mais quero entrar em um avião! Eu não como há horas! Será que ainda tem algum lanche aqui? Hum, isso é o que eu acho que é? Eu acho que isso poderia funcionar, mas tem um buraco gigante! Opa! Uma chaleira elétrica! Tudo bem, já sei o que fazer! Se você tiver macarrão instantâneo como esse, mas o copo quebrou, coloque-o diretamente na chaleira elétrica! Em seguida, despeje água fresca! E não se esqueça de acrescentar o sabor! Hora de fechar a tampa e ligar! Logo, logo você estará comendo seu macarrão! Hum, o cheirinho tá ótimo! Vou só mexer um pouco! Sim, uma porção de macarrão só pra mim! Não tem uma tigela? Sem problemas! Você pode comê-lo diretamente da chaleira! Delicioso! Jogar baralho nas festas é pura diversão! Mas depende da sua mão, é claro! Bora mergulhar essa delícia no molho! Vamos ver aqui! Ei, cuidado com essa coisa! Nossa, e foi nosso molho! Que vacilo, hein? Foi sem querer, eu juro! Que vergonha! Queria ter vasilhas apropriadas pra servir essas coisas! Agora é tarde pra ir às compras! Peraí! Acho que isso pode dar certo! Coloque uma tigelinha dentro da tigela maior! Agora, encha com mais chips! Tão improviso, até que ficou bom! Ah sim, o molho! Hum! Ok, pessoal! Bora jogar a segunda rodada! Ei, um de cada vez! Delícia! Agora chega de comer! Temos um jogo pela frente! Quando o assunto é dar uma festa, os comes e bebes são a parte mais importante! Essa festa vai ser épica, né, Bela? Principalmente com um bolo delicioso como este! Mas fatiar antes da hora pode ser complicado! Cuidado! Não! O que os olhos não veem, o coração não sente! Pare! Vou facilitar as coisas pra você! Este pegador corta fatias perfeitas! Viu só? Agora você pode cortar todas do mesmo tamanho! Só não se esqueça de lavar o pegador depois! Quem diria que cortar um bolo seria tão fácil? Se a Vicky consegue fazer isso, qualquer um consegue! Cara, olha só essas delícias! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!